Hoje coletiva com Chitãozinho Chororó, dá uma olhada aqui, cheio, galera da imprensa, alguns poucos fãs, uns poucos fãs, esse aqui é do agronegócio e tá aqui, tietã do Chitãozinho Chororó, fala a verdade. Alguém já correu. Ah, o esposo até fugiu. Já fugiu. Não, nós estamos na verdade fazendo um trabalho com um amigo meu, você conhece o Álvaro Bueno Filho, e ele realmente é uma pessoa muito simples, e me pediu que fizesse um favor pra ele, e eu vim fazer. Qual é? Trazer um CD das músicas do Álvaro Bueno, com as letras, pra ver se possa haver uma oportunidade... De entregar pra ele. De entregar pra ele. Deixa eu ver o CD. Ele compõe? Compõe, canta, faz um trabalho magnífico, e nós queremos fazer isso pra que nós tenhamos em Ponta Grossa, de repente, um ícone, logicamente, da música brasileira, principalmente na área regionalista. E eles aí, estão há 40 anos na estrada, sabem mais ou menos qual é o caminho e podem indicar e ajudar também, né? Com certeza, é esse o objetivo, que ele tenha uma oportunidade, e que essa oportunidade, pode ser, das músicas que ele compõe, e inclusive também faz a parte da música, que tem uma oportunidade, de repente, até cantar num show com eles, ou eles indicarem para uma gravação e eles mesmos gravarem uma música do Álvaro. Eu acho isso importante, pra nós é importante, e eu tô aqui pra fazer um favor a um grande amigo. Muito bem, o CD, tomara que dê tudo certo, e você vai curtir o show aí depois, logo mais. Com certeza, com certeza. Quer dizer, eu faço a entrega e vou curtir o show. Isso lembra muito, muitos momentos, né? Chitãozinho e Chororó, né? Vale a pena, com músicas muito gostosas, músicas que fazem a gente recordar, vamos ficar... Então... 40 anos? É muita história. É muito, é muito, é muito importante, a gente tá junto ali pra ver isso aí. Legal. Obrigada, Evinei. Obrigado a você. Vamos dar uma circulada aqui, aqui ó, esposa de Vonei, band de Vila Velha, pessoas aqui que curtem, tá cheio, acho que eu nem vou conseguir passar, deixa eu, vamos tentar passar por aqui, ó, ó, tirando foto, vem ver. Tem que trabalha. Foto, olha só, as pessoas são chiques, dá uma olhada. Tiram foto, hoje é o último dia, então é dia de, né, circulação, isso é porque é o último dia, vamos falar com o Edgar aqui, olha só, ele tirando foto, galã, galera, Érica, Edgar e a Patrícia, essa é a galera da comunicação, não é isso? É, muito estressante, mas... Foi difícil? Foi difícil porque a gente tinha que lidar com dois públicos, com a imprensa e também com o pessoal da produção, então é muita divergência, a gente acabou levando um monte de xingo, mas é o nosso trabalho, né, então, mas é divertido. É, porque eu até falei com, acho que foi com o Irã, cada produção é diferente da outra, né? Eu até falei assim, a produção reflete... A produção é pior que a outra. Uma é pior que a outra. O volume de problema criado para, em vez de facilitar o acesso da imprensa, de facilitar o trabalho dos profissionais da comunicação, tem muitos empresários e pessoas ligadas à produção local que acabam, vamos dizer, incomodando um pouquinho, criando um ruído muito sério aí, que justamente é a nossa função tentar abafar, acabar com esses problemas e permitir que todos os profissionais tenham acesso rápido, fácil e façam uma cobertura tranquila. Mas nem sempre é possível. Agora, esses artistas, eles têm que dar uma situada, né, porque assim, o interior do Brasil é onde divulga, principalmente a música sertaneja, né, que a gente teve aí Lua Santana e tudo mais. É o interior do Brasil, principalmente, que divulga. E o interior do Brasil, como, por exemplo, o Bonta Grossa, tem uma imprensa desse tamanho. Então, é muito fácil e muito rápido para eles atenderem. E eles dificultam tanto, né, é tão fácil assim resolver, vai lá atender a imprensa, pronto, imprensa feliz, tchau, não é? Às vezes, por uma questão de cinco ou seis minutos, dez minutos que seja, criam sérios problemas. Nós ficamos aqui para contornar esses problemas duas, três ou quatro horas. O artista tem que ir onde o povo está. E o povo aqui, no caso, está representado pela imprensa. Por que os artistas não abrem, não facilitam esse contato, não permitem que tenha essa aproximação maior? É uma dificuldade que nós temos, não é o primeiro ano que a gente enfrenta isso, mas, aos poucos, a gente tenta contornar isso e aliviar a situação. Agora, o Lua Santana não deixou nem rádio, né? Eu até coloquei... Gente, rádio? Qual é o veículo que vai divulgar a música? Nos surpreendeu também a atitude dos promotores, do produtor do Lua, não dos produtores locais. O pessoal que tem, o empresário do Lua mesmo, me surpreendeu bastante, porque a rádio é que fez o Lua Santana. As rádios é que veiculam os sucessos dele, as rádios é que fazem ele ser um sucesso. Então, foi absolutamente inexplicável essa atitude dele. E lamentável, do nosso ponto de vista, porque muitos profissionais de Ponta Grossa, acreditados ou credenciados, junto à organização, à comissão organizadora da Minchin, não puderam participar, não puderam sequer chegar perto dele. Agora, a partir do momento que, de repente, os veículos de comunicação começam a falar poxa, eu não vou, mas tocar música, né? Ou eu não vou, como é que faz, né? É difícil? Eu sei que é difícil isso. Para vocês é difícil, porque vocês ficam nessa disputa e a gente tentando trabalhar e vocês também, né? É complicado, mas depende muito de cada artista, de artista para artista. Sim, depende do artista também e também do profissional que está do outro lado também, entender a situação. Porque a gente chega a pedir, ó, gente, vamos trabalhar? Vamos. Sem tietade. Mas sempre tem alguém que vai lá e quer tirar uma fotinha. Então, isso acaba prejudicando. Porque a gente dá a nossa palavra para o produtor, não. Aqui o pessoal só vai trabalhar, ninguém vai pedir o troco, ninguém vai pedir a foto. Só que daí chega lá, acaba com a nossa palavra. Então, fica uma situação chata lá também para a gente e lá fora. Então, a gente fica no muro, mas a gente vai cuidando com isso. É difícil, mas acho que ao longo do tempo vai se organizando, né? E eu acho que, assim, os bons profissionais artistas que têm uma estrutura legal, que têm uma aproximação com o público e com a imprensa, esses aqui realmente ficam. É o que a gente acredita. Ou a gente gosta de acreditar, mas as decepções que a gente tem encontrado ao longo dessas várias edições da Minting também não são pequenas. Tá, e a gente, olha, eu acho que foi um pouco cansativo para vocês, mas a gente está em final de festa. Eu agradeço a oportunidade de a gente ter conseguido entrar aqui e falar com as pessoas. Para a gente é legal, a gente chega, às vezes dieta, às vezes não, depende de quem vem, né? Mas a gente se segura. Imagina. A gente tem que agradecer a vocês pelo empenho, de entender a nossa situação também, de relevar muitas coisas que dependem da gente. A gente que agradece o trabalho de vocês. Eu sei que vocês sofrem. É verdade. Agradecemos a cobertura de vocês, a compreensão de vocês, o entendimento e a paciência de todos os colegas da imprensa nesse nosso trabalho que não é fácil. Obrigada. E aí daqui a um pouquinho a gente vai entrar ali e conversar com o Chitãozinho e Chororó, essa dupla que está aí 40 anos na estrada, tem muita história, embalou muitos namoros e representou o sertanejo brasileiro. Agora temos os novos sertanejos, mas eles é que são aqueles que vêm lá do início, que embalaram aí muitas baladas, os nossos pais, nós também, e a gente vai conversar com eles. Eu acho que vai ser bem legal. Eu sou Mara Brown e essa é a TVJM. Eu sou Mara Brown e essa é a TVJM. Obrigado.